Antes do som automotivo, alô meu querido Brasil, olha a gente tá aqui no cartão postal de Imperatriz pra aproveitar e convidar você pra esse mega evento que tá chegando a hora dias 12 e 13 de maio na pousada em Biral, décima edição do maior evento automotivo e olha quem eu topei aqui, meu grande amigo Nenezão que vai confirmar a presença dessa super caminhonete, fala pra galera Nenezão Alô galera de Imperatriz e região, pra quem não me conhece, sou o Nenezão, proprietário da F250 Carreta Negoni eu tô aqui pra confirmar, dia 12 e 13 de maio na pousada em Biral, tá confirmadíssimo Negona lá com toda a sua estrutura, vai ser o maior evento de todos os tempos afinal são 10 anos né, e você é o nosso convidado especial só pra lembrar Romualdo, teve um vídeo aí, que um cara postou, não sei, falou aí falou que ia pegar Negona, ia bater, ia falar não sei o que mas o que eu tenho pra dizer pra ele é o seguinte cachorrão, já são 3 vezes que você perde pra mim então é o seguinte, quando você vir de estreito, você venha preparado, venha bem equipado porque pelo que eu sei, a cachorrinha aí tá com calazar, não tá aguentando pressão tá batendo fofo, isso eu já tô sabendo e eu tô com medo, não é da cachorrona, porque cachorrona virou cachorrinha, né virou pra calazar, eu tenho medo mesmo é da extremença a extremença eu sei que o som é bom e eu tô com receio da extremença agora a cachorrona não, a cachorrona eu já sei que a taca tá garantida então dias 12 e 13 é os carrinhos de papai, né? é não, é a Negona é a Negona, meu irmão, tamo junto! Alô amantes do som automotivo de todo o Brasil tá chegando a hora, dias 12 e 13 de maio na pousada Ibirau tem a décima edição do maior evento automotivo do planeta e pra confirmar a sua presença eu chamo mais um proprietário de caminhonete que vai fazer a festa, Genivaldo, dá o recado pra galera e aí galera, confirmadíssimo, F-250 extremença, mega truque com toda a sua estrutura no décimo rastro de som de Imperatriz essa é a melhor do Brasil e pra galera que tá dizendo que vai te moer qual o recado que tu dá, meu irmão? cachorro que late e não morde de tamanho também não é documento, né? venha preparado, porque senão nós vamos partir bem no meio é isso aí, o recado tá dado dias 12 e 13 de maio fechadão com extremença e long truque é nóis!